E a gente já começa o nosso encontro de hoje com Paulo Miller, ao vivo aqui em Florianópolis. Ele está no elevado do SIC, aconteceu alguma coisa por ali agora há pouco, um acidente, e ele está ao vivo de lá e atualiza para a gente as informações. Paulo Miller, muito bom dia para você. O que aconteceu aí? Márcia, bom dia para você, para quem está em casa, viu? O pessoal que vem aqui pela beira-mar em direção ao norte da ilha precisa ir programar o deslocamento de casa porque teve um acidente bem aqui em cima do elevado do SIC. Eu pedi para o Viro mostrar para a gente, as informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que um veículo colidiu na mureta de concreto do elevado do SIC. O Corpo de Bombeiros está lá em cima ainda com um caminhão de resgate, fazendo o atendimento desse motorista e também tentando desbloquear a pista. Ainda não há uma informação exata do estado de saúde desse motorista, porque o atendimento está sendo feito nesse momento, mas o trânsito já está bastante complicado aqui na beira-mar. O Viro vai mostrar para a gente do outro lado, para quem sobe aqui no elevado do SIC. A fila está bastante grande, o trânsito está andando bem devagar aqui, o trânsito flui bem lentamente por aqui, justamente por conta desse acidente aqui no elevado. O que aconteceu por volta das 6 horas da manhã, um pouquinho para frente das 6 horas da manhã, então é preciso muita atenção. Então, para o motorista que precisar ir por norte da ilha nesse momento, atendimento de um acidente bem em cima do elevado do SIC. Um veículo colidiu aí, de acordo com informações do bombeiro, na mureta de concreto. Tem um caminhão, o guincho já está lá em cima também, a gente consegue observar. O Viro não vai conseguir mostrar para a gente, porque tem árvore estampando, mas eu estou vendo um guincho já lá, agora bloqueou toda a pista lá para poder fazer a remoção do veículo. O corpo de bombeiros ainda está por lá e essa é a situação por aqui, viu, Márcia? Trânsito bastante complicado, muita atenção dos motoristas. Se a gente tiver mais informações aqui, principalmente com relação ao estado de saúde do motorista, a gente volta a te chamar, Márcia.